Olá, meu nome é Roberta e meu sinal é esse. Eu sou surda e também jornalista. Trabalho dentro da TV INES, que é uma TV berlívia com a língua portuguesa, mas a língua brasileira de sinais, com o objetivo principal de informar a comunidade surda, porque no Brasil nós temos mais ou menos 10 milhões de surdos. E alguns surdos têm dificuldade de leitura dos textos em nossos jornais na língua portuguesa na temática científica, como, por exemplo, a importância da vacinação. E também, às vezes, faltam palavras de conhecimento científico na língua brasileira sinais, o que predica o ensino de ciências nas escolas. Então, é importante ressaltar que a comunidade surda, pública, às vezes, fica muito amarde que todo o processo de divulgação científica do Brasil.